Pessoal, o Renato vai apresentar aí a sua maneira da palha inicial. Aipeso Lucas. Até que enfim que saiu. Vai sair e voltar. Vai tentar levar ela. Ó. Bem de repente. Dois, três pra baixo, pra cima e pra baixo. Fiz com swingada. Três pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Ó. Um, dois, três. Pra cima, pra baixo. Um, dois, três. Pra cima, pra baixo. Zenato viu o valor dos meus braços. Eu acordei sem saber se era o som. Há algum tempo atrás, pensei em te dizer. Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, naquele amor, naquele amor, naquele amor, a sua bandeira, perdendo meu tempo, a noite inteira. Não mandarei. Não mandarei cinza de rosa. Não mandarei cinza de rosa, nem penso em contar o nome. Naquele amor, naquele amor, naquele amor, naquele amor, a sua bandeira, perdendo teu tempo, a noite inteira. Ela é um, dois, três. Ela é um, dois, três. Ela é um, dois, três. Foi aparecendo em cada nota. Dois tempos no se, dois tempos no só, dois tempos no lado. Dois tempos no lá. Dois tempos no lá. Dois tempos nohal. Dois tempos no passionate. Na sua armadilha do amor Não quer amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Não quer amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Dois tempos no C Dois tempos no Sol Dois tempos no F Dois tempos no C Dois tempos no L Dois tempos no C Dois tempos no C Dois tempos no C Dois tempos no C comenta e espalha para a galera valeu pessoal muito obrigado você sempre tem o carinho de vocês espero contar com vocês aí pra levantar esse canal aí pessoal porque cada vez que vocês mandam cada vez que vocês clico na minha música lá nessas músicas que seria pra todos nós aí é uma ajuda que vocês estão dando para o canal se sente lá mais colocar coisas novas coisas comigo deu é um canal eclético que toque todo tipo de música entendeu é só pedir que a gente manda quando é que a gente possa mandar às vezes a gente manda música toca mais brega mas o pessoal pensa que a gente só toca brega está com outro tipo de música também tá pessoal minha especialidade eu gosto muito de emprego mas minha especialidade mais é rock tá pop rock valeu pessoal mas eu gosto de tudo eu sou eclético fica com deus valeu